Opa, Diogo Mitsuda! Nesse vídeo vamos falar um pouco mais o que eu faria se eu começasse do zero com a minha experiência de hoje no marketing digital. Serão algumas dicas que eu estarei passando das minhas experiências com o marketing digital e qual é o caminho que eu começaria e também eu levaria para frente do meu negócio se eu tivesse toda essa experiência, porém eu não tivesse nenhum dinheiro para poder estar investindo nele. Então fica nesse vídeo que eu estarei passando 5 dicas quando eu começaria com marketing digital trabalhando do zero com a experiência de hoje sem nenhum investimento. Uma das primeiras coisas que eu faria seria me especializar em um tipo de nicho, ou seja, eu fugiria na verdade da parte do marketing digital ou emagrecimento, na verdade no emagrecimento eu já fujo hoje em dia, porque eu sei que é muito concorrido e eu busco muito sobre, digamos assim, nichos diferenciados. Por exemplo, eu dou aqui um exemplo da fotografia, hoje eu mexo também com importação que é um nicho, digamos, razoavelmente concorrido, só que não é tanto igual o marketing digital, emagrecimento, então são nichos um pouco mais especializados. Por isso que eu falo a questão de você se especializar em um nicho, porque você vai ser bom naquilo que faz, que muitos não fazem e assim você vai ser o melhor desse nicho que você está trabalhando atualmente. O segundo passo seria que eu começaria a trabalhar com o YouTube, canal no YouTube, para mim atualmente e desde quando eu comecei a trabalhar com marketing digital, é uma das melhores ferramentas gratuitas, se não a melhor ferramenta gratuita para se trabalhar com marketing digital. Eu sei que muitas pessoas não gostam de estar gravando vídeo na frente da tela aí, mostrando seu rosto na frente das lentes na verdade, né? Só que também tem como você gravar vídeos sem você aparecer, então você só grava sua voz e fala sobre determinado assunto, conteúdo de qualidade que agregue valor à sua audiência e assim você possa estar passando para ela conteúdos para que assim ela possa gostar do seu canal e assim ela possa estar comprando o produto que você indicar na descrição. E é assim que você faz vendas como afiliado com o YouTube, tá? Para se trabalhar com vídeos no YouTube, gera em torno de mais ou menos um mês a seis meses para você ter resultados muito bons, né? Para ter resultados definitivos, digamos assim, com marketing digital. Tudo é um processo. Não adianta, pessoal, você querer entrar no marketing digital e querer já ganhar mil reais, assim, no primeiro dia, fazer algo que ganhe quatro mil reais, assim, do nada. Tudo é um processo. Você tem que estar subindo os seus vídeos, suba os seus vídeos no canal e assim colocando constantemente dentro do canal os vídeos que tragam relevância para dentro do nicho que você escolheu. A terceira dica seria você começar a fazer vídeos de reviews. O que seria reviews? É você pegar um produto e falar algo sobre ele, mostrar quais são os benefícios, quais são as mudanças que ele pode ocasionar na vida da pessoa. Eu vou dar aqui um exemplo de um review de um produto físico que pode ser vendido da Monetize. A pessoa vai lá e compra, por exemplo, eu compro um produto lá na Monetize, custa, sei lá, 50 reais, digamos assim. Você faz um review desse produto e você fala quais são os benefícios, se você teve resultados, você mostra a foto de antes e depois. Só que cuidado, pessoal, tem muita gente fazendo da forma errada, que seria, por exemplo, a pessoa nunca foi gorda, né? Opa, gorda não, né? Na verdade, é acima do peso. E ela falou, sim, que emagreceu 15 quilos e tal, só que você não tem vídeos dela antes e depois. Depois, você vê que ela sempre foi magra, quando você olha para a pessoa, você sabe se ela já foi um dia gordinha. Então, sim, na verdade, é acima do peso, né? Desculpa aí. Mas, por exemplo, se a pessoa, ela mente para a sua audiência, não traz credibilidade. Outra coisa também é pessoas querem oferecer produtos digitais ou cursos que ela, na verdade, nem ela mesma acredita que dá certo. Então, essa é uma das formas que eu levo para o meu negócio, que é não mentir para a minha audiência. É falar sempre a verdade referente a cada produto que eu faço um review. Se você vê aqui no meu canal, eu sempre faço um review de produtos, só que esses produtos, esses cursos, eu sempre analiso ele. E, é claro, depois eu falo a parte boa deles também e um pouquinho dos ruins, assim, se for necessário, né? Se houver. Então, esse que é o grande ponto que as pessoas, às vezes, erram. Ela pega um produto no qual não tem nada a ver e não tem como ela falar. Por exemplo, a pessoa fala sobre ganho de massa e ela não tem nenhuma massa sem ganha. Por exemplo, ela é magra, né? Não tem como a pessoa acreditar que está assistindo esse vídeo. Ela não acredita no que você está falando se você for uma pessoa magra e não trouxe nenhum resultado para você. Então, ela não vai comprar um produto. Então, tem que ficar muito esperto com isso também, tá? E a quarta dica, eu vou falar um pouco mais do que eu não faria dentro do marketing digital. Durante o tempo, eu fui testando algumas coisas no Facebook, tá? E, incrivelmente, dentro do Facebook, da parte orgânica, não deu certo para o meu caso, tá? É uma coisa, assim, que eu falo sinceramente para vocês. Eu não... Eu, atualmente, eu não recomendo você começar agora com o Facebook. Pode ser que, futuramente, ele mude um pouco as métricas dele, as políticas que ajudam as pessoas que estão publicando de uma forma orgânica alavancar o seu negócio, tá? Então, atualmente, né? Eu estou falando, ó... Lembrando, pessoal. Atualmente, tá? Pode ser que, futuramente, melhore as coisas. Porque o Facebook veio piorando muitas coisas, sabe? Política, você não pode postar link de afiliado. Então, isso deu bastante atraso para os afiliados, tá? Então, hoje, eu não recomendo com o Facebook. Então, eu não começaria hoje. Não sei futuramente. Então, seria dessa forma que o que eu não recomendaria para vocês fazerem, tá? Grupos de Facebook. Também não aconselho, porque... Pelo mesmo fato de que o Facebook está muito exigente com os afiliados. Então, o Facebook, eu não começaria a trabalhar com ele. O Instagram, até que seria. É um... Algo que você vai fazer de médio a longo prazo, tá? Então, não é uma coisa que você pode fazer uma venda rápida. Mas, acontece que você pode também ocorrer uma vez ou outra. Que você pode pegar uma pessoa que compra de você no mesmo mês, né? Até mesmo no segundo mês. Que é até mesmo... Eu considero muito rápido quem vende no segundo mês como afiliado pela primeira vez, né? Então, é mais ou menos dessa forma que eu quero falar para vocês. Que Facebook, para mim, atualmente, não dá certo. Bom, falando agora aqui sobre o quinto passo. Sei que eu tinha falado sobre sem investimento. Mas, eu não posso deixar de passar essa parte, tá? Esse quinto passo seria... Se eu tivesse dinheiro para investir, como eu começaria? Primeiramente, não é para vender, pessoal. Mas, eu falo sempre para todo mundo, assim, sabe? Sinceramente, compre o curso. Faça um treinamento que vai te ensinar do zero mesmo a como trabalhar com marketing digital. Se você se interessa, eu vou deixar aqui o link na descrição do curso que eu fiz, né? E hoje, eu continuo estudando esses cursos, esse curso. E eu continuo tendo resultados com marketing digital. Cada dia mais cresce, tá? Então, lembrando aí os haters aí que vêm falar aí para mim no comentário. Não é vender, tá? Se você queira comprar, compre. Eu recomendo fortemente. E quem não queira comprar, não compre, né? Mas, aí também, vou falar para... Tenha paciência em ter resultados, tá? Porque não é tão simples assim. Bom, além de comprar o curso, eu também faria parcerias com outros canais. Eu chegava, entrava em contato com uma pessoa, né? Um dono de um canal. Vamos dizer aqui de, sei lá, emagrecimento. Se você acha um canal falando sobre emagrecimento e a pessoa tem, assim, em torno de 20 mil, mais ou menos, pessoas seguindo ele, inscritas no seu canal. É uma autoridade já. Então, eu entrava em contato com o dono lá. Normalmente, eles deixam o e-mail na descrição. E eu entrava em contato, conversava sobre o comercial, né? Falava o que eu poderia fazer para ele colocar o meu link na descrição e falar um pouco mais sobre o curso, não sei, o treinamento, né? Sobre alguma coisa que fala o meu link abaixo, né? De afiliado. Então, e também que ela possa fazer a CTA, né? Chamar de ação para clicar no link abaixo para que ela possa saber mais sobre isso, tá? Então, essa é a forma que, se eu começaria, se eu tivesse dinheiro. Primeiro, eu faria o investimento em um curso e depois eu investia em outros canais que são autoridade no nicho que ele trabalha. Emagrecimento, fotografia, importação, ganho de dinheiro de marco digital. Então, assim, eu estou falando que eu mais ou menos, sim, eu lembro de cabeça, tá? Mas existe muitos nichos para você trabalhar. Muitos canais para você estar também procurando no YouTube, tá? Que são ótimos e que você pode criar uma parceria muito forte com eles, tá ok? Bom, isso aqui foi umas dicas que eu queria falar para vocês. Se eu começasse do zero mesmo, sendo uma experiência com e sem dinheiro, tá? Então, isso aqui foi um resumo mais ou menos do que eu faria desde o início com marketing digital. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessas dicas aí que eu deixei para vocês, para que vocês possam também tirar alguma ideia dessas ideias que eu passei para vocês e estarem começando do zero, igual as minhas dicas que estou falando para você, começar com o YouTube, tá ok? Então, eu fico por aqui. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva também para estar acompanhando vídeos sobre negócio online, empreendedorismo e marketing digital. E também, se você gostou desse vídeo, já dá um like aqui embaixo para estar ajudando a nossa comunidade. Então, fico por aqui. Espero que tenham gostado. Um forte abraço. Diogo Mitsuda. Fica com Deus. Fica com Deus.